Aí a culpa foi do Rafael, que eu fui ajudar ele e o peixe lá ó, o peixe, peguei o peixe e carregou a vara Daniel, funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar pra você aí ó Ele não é grandão não, mas já dá uma brincadeirinha Não, é pior que foi dois, o Rafael lá também ó Daniel, funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar pra você aí ó Olá pessoal, tudo bom? Galerinha do canal Você Viu Pescaria Pessoal, nós estamos hoje aqui na Lina Chacra do meu cunhado Nós vamos na represa lá fazer uma pesca pra vocês de traíra Eu já tava devendo aqui né, pra vocês Essa pesca Então a gente vai lá hoje fazer essa pesca de traíra E a gente vai tá testando lá também, aqueles miocro sul que a gente fez caseiro Então vamos testar lá hoje pra ver se a gente vai pegar peixe com elos, se não vai Aí eu vou deixar meu feedback pra vocês aqui, se eu gostei dele ou não Mas também depois a gente tem que ir num rio maior pra testar aí também né Um rio onde tem, sem ser represa Então acompanha a gente aí no vídeo e curte lá os vídeos, compartilhe, se inscreva no canal Quem não for inscrito, compartilhe no grupo da família, de WhatsApp, de vocês pra tá ajudando a divulgar o nosso canal Hoje a gente tá gravando mais vídeo pra vocês Tá aqui o Rafael né Rafael, você vai pescar hoje, o Rafael vai testar a carretilha dele que ele comprou né Rafael É, eu testo a minha nova carretilha, ver se ela é boa mesmo E a vara nova também né É, a vara não tinha a vara nova Tá aqui o meu esposo, André, dirigindo Tá aqui o Enzo, né Enzo? O Enzo tava fazendo o que? Mamando Você tava mamando, Enzo? Tava? Mamando? Você quer filmar também? Quer pegar o celular pra filmar? Não, deixa a mamãe filmar aqui pro pessoal ver Né? Vão passar ali no meu pai e na minha mãe ali pra pegar esse também E na minha irmã também É, segura aí pra você filmar pra mamãe então Segura Tá filmando? É Babá É O que você tá falando, meu filho? Falou Deixa a mamãe mostrar pra você pro pessoal Fala oi pessoal Fala oi Oi, você tá com vergonha? Ah, menino vergonhoso Vamos lá então, pessoal Ó, e a chuva aqui Não para Agora Parou o chuvisqueiro um pouquinho Tira a mão do Enzo É, menino Parou o chuvisqueiro Chuvi um pouquinho Vamos ver se vai deixar a gente Fazer essa pesca pra vocês Mas Mas tá nublada ainda Dá pra vocês verem Tá nublada Beleza? Acompanha a gente aí Agora eu volto Chegamos aqui na casa do meu pai Vai pegar esse E aí, vó? Que frio é esse que o senhor tá esperando? Que frio é esse que o senhor tá esperando aí? Claro, ficar parado Boa pessoal, tomamos cafezinho Quenta né Quenta? Bença Dá bença isso Bença mãe Dá bença primeiro Dá bença primeiro Deus bençoe A outra mão Ele quer bolo Esse aqui Então dá bença Dá bença Deus bençoe Ele tem bolo, olha aí Então nós estamos aqui na casa da minha mãe, pessoal, esperando aqui minha irmã pra gente ver. O pé de uva ali, o pé de tomate, nós já colhemos tomate lá daquela, daquele pézinho lá. Tem um vídeo assim aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, depois eu pegando tomate lá. Cheguei na minha mãe, ó, tem um bolinho, cafezinho, Rafael já tá comendo. Agora a gente volta. Pessoal, aqui nós estamos gravando também coisinha também pra pescar. Bora, 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 pessoal, vambora pra pescaria de Traíra. Pescaria de Traíra. Parei na minha mão de querer limpar e me abaldecer. Bora, bora. Deixa a minha avó aqui, esperando nós, que ela não vai não. Ela tem que andar no mato. É complicado. Estamos na estrada de chão, pessoal. Vamos ver se a estrada aqui tá ruim. Curar a cama. Chovendo muito. E a chuva, pessoal, parece que aí vem uma chuvona ali, ó. E nós... Vamos ver se dá pra nós fazer essa pescaria. Com essa chuva. Vamos pescar de baixo. A chuva, pessoal, a chuva. A chuva, eu podia esperar só um pouquinho pra nós dar uma pescadinha. Depois eu voltasse a chover, mas... Mas ela já tá vindo, já. Fechar essa porteira. Bora, pessoal. Pescar. Que que é isso aí? Bota esse copo aí, ó. Esse copo aí, vendo? Põe o toicinho aqui também. Não, não. Bora, gente. Não passa da hora da estraíra. Bora. Bora, 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 bora. Pior. Pegou as lanternas, né? E aí, pessoal, nós estamos de botina, calça, porque o mato aqui tá alto. Tá a conta, pai, eu já abri essa porteira? Tô filmando. Tô filmando. Pode ir. Tô filmando. Vovô tá comigo na garupa. Vai não, Lenda, desistiu. Tô filmando. Vai, ele não vai mamar agora, não. Depois, ele quer mamar. Bora, avó. Vem, quer ter que ir lá na que barra. Vai não. Vai não, ela desistiu. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Lá embaixo, é as represas dos tambaqui. Tem que tomar cuidado aí, Rafael. Tem uns buracos e o capim tá alto, você vira o pé. Essa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeã Olha lá, tá chovendo, pessoal. Tá tudo escuro. Sua vó, ela ainda voltou, olha lá. Aventura. Olha lá, a represa lá embaixo, pessoal. Esse lá tá ficando escuro toda hora. Muito escuro. Água doente sai na capanga. Vou começar mais lá embaixo. Onde vai descer? Por lá? Por lá. Nossa, você não dá conta de passar debaixo do arame. Ô, moleza. Caixa de abelha é aonde? Caixa de abelha é aonde? Vai lá, não, Rafael. Eu cheguei lá perto e eu não fiz nada. Se você não tivesse visto, hein, tá no baixinho dessa pestada. É maribondo, né, Rafael? Não é abelha, não. Agora, Rafael, ele vai levar um pregado aí na testa, ele vai sossegar. Deus me livre esse tatu aí que é perigoso. Moribondo tatu, olha lá, pessoal. A caixa do moribondo. Eu não vou chegar muito perto, não, hein? Olha o tamanho da caixa do moribondo tatu. A represinha tá ali embaixo. Cuidado para ele, onde vai dele. Aham, tá. A Renata vai tomar cuidado. Vambora. Porque a água tá chuva? A água tá suja demais. Mas não é bom, não? A água suja? Eu tenho uma... Olha, amor, eu matei. Olha o lago, olha. Eu matei. Passou o lago. Bora, 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 bora. Você baixou o lago, meu avô. Com sorvete de chinelo, de dedo, ó. Com o espinho aí, ó. Agora você enjoar. Joar. Joar. Ó. Espinho. E pode botar a bata. Sim. Foi a minha bata. Foi a minha bata. Foi a minha bata. Tinha que ter botado... É. Eu vi ela. Botina. Você tem três bata. Ai, ai. Chegou. Ainda bem. Aqui tá escorregando, pai, ó. Cuidado que aqui tá escorregando. Aqui tá bem lisinho. O chão. Ai, ai. A marca não tem muito mosquito aqui, Mariçoca. Ele tá indo por aí, ó. Ele tá indo por aí, por cima. Ah, tá. Ai, ai. Tá cheio, hein. Beleza. Vamos ver se vão pegar peixe. Muito cheinha. Ai, ai. Ai, trouxe um banquinho aqui. Deixa eu abrir esse banquinho aqui. Aqui, vou sentar nele. Pessoal, bora testar. O quê? Ixi, a roupa do Rafael. Doença. Eu, você, Rafael, a mamãe de ti, Renata, o Enzo, o Rafael. Pessoal, bora testar o mirocosu aqui. Você quer um treco desse? Por quê? Então, corta um pedaço. Não, é porque aqui tem capim. Por frente eu vou pegar agora aqui. Pera aí, meu amor. Mamãe vai pra lá. Vou levar os trem pra lá, né? Mas ela tá melhor, né? É, porque aqui é porque eu fui. E o treco desse? Ah, Rafael. Ele tem que escapar pra você. Eu vou querer minha isca branca mesmo. Vamos ver quem pega o primil, né? Vamos ver. Os dois pegou o vermelho, Renata? Peguei. Ó, se focha a boca do trem pra não entrar comigo, né? Certo. Mas você não dá conta nem disso que eu vou acabar com um anzol. Certo. Tá parecendo filho meu, não. Oi. Oi. Caraca, aí não é o lugar pra você. É não? Não. Pessoal, já estamos aqui na represa das traíra. Tá chuviscando, vocês estão vendo a água? Cuidado, André, pra você não cair aí. Escorregando. Ai, ai. Traíra tem que bater assim na água, pessoal. Leva pra lá, André, esse branquinho. Peguei um afoio aqui. Opa! Ó, quase, menino. Quase, que eu peguei uma. Bora pegar mais isca. Meu celular toda hora, ele fica escuro rápido, André. Vovó, meu filho. Vovó ficou lá. Eu tô com ela. Tô com o Miracosu. Mas a... A água tá muito barrenta, muito escura. A água tá muito barrenta, muito escura. É, pessoal, que essa água suja, de jeito que tá chovendo, vai ser difícil, né, pegar um peixinho aqui. Até agora não beliscou, não. Meu pai escapulei uma. Não, pode pegar mais isca, não. Não. Pode não. 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 que você vai? Baixinha. Mamãe, não sei que eu não dei. Eu sei não, mamãe que desceu aí. Mamãe, vai vir. Bom, que barulho é esse. Tem um cavalo, né? Será que dá pra atravessar de lá? Será que tem namo ali? Vou pular aqui o corguinho ali, pessoal, vou atravessar de lá pra ver. Quem sabe os peixes estão de lá. Porque de cá não tem peixe, não. Ai, ai, não só quando tá bom de água. Hã? Mas vai pra lá agora, hein? Tá tarde, será? Ixi, aqui o corguinho tá largo pra atravessar ele. Tá? Tem que subir nesse barranco aqui. Brincar eu... Depois eu caí aqui. Opa, 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 opa. Nossa senhora, minha... Minha bota tá daqui a gente. Ui, 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 tá tolando. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Oi! O tio vai pescar aqui, versos os peixes estão de cá. Ui, 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 ui. Música Escapuliu outra. Tem uma cobra aqui, que se mata aqui. Tem uma cobra aqui para mostrar para vocês quando não estiver chovendo, a água estiver mais clara. Esses dias vieram aqui para ver o Rafael, meu filho, meu pai e uma dozinha, se não me engano, mas a Nubia, só o Rafael pegou sete traíra, mas não estava chovendo e a água estava bem mais clara, agora não estou pegando nada aqui. E a chuva, estou começando a chuva. Pega o guarda-chuva, André. Pega o guarda-chuva lá, André. Tampou isso. Vamos lá para a represa do tambaquinho. Então, depois outra hora nós voltamos aqui com quando estiver chovendo, a água estiver clara. só o Rafael que escapuliu uma, meu pai duas, mas não está ruim, está beliscando a água, está muito escura. Começou uma chuvinha agora. nós vamos lá para as outras represas lá embaixo. nós vamos ver se está pegando o tambaquinho lá. Vamos 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 lá.